Galera, vamos que vamos, meu filho vem aqui muito, só vamos tentar né, vamos ter que amortar logo ali Bom voo! Valeu, valeu! Vê se você é corajoso, hein? Beleza, beleza, pode vir direto pro povo É melhor o homem, mas aí a gente vai pegar, né? Ele tá te ouvindo, mas ele não consegue passar a mensagem, mas tudo bem, tá indo lá Eu falo pra ele, que ele é a meia onda pra eu passar a ZRS Pode, pode vir direto pra ele